Quem te ensinou a nadar Quem te ensinou a nadar Foi, foi marinheiro Foi os peixinhos do mar Foi, foi marinheiro Foi os peixinhos do mar Quem te ensinou a nadar Foi os peixinhos do mar Quem te ensinou a nadar, marinheiro Foi os peixinhos do mar Quem te ensinou a nadar, quem te ensinou a nadar Foi, foi marinheiro, foi os peixinhos do mar Foi, foi marinheiro, foi os peixinhos do mar Quem te ensinou a nadar, foi os peixinhos do mar Quem te ensinou a nadar, marinheiro, foi os peixinhos do mar Ô marinheiro, 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 só quem te ensinou a nadar Não foi o tambor de um navio, não foi o balanço do mar Lá vem, lá vem, quando ele vem passeio Todo de branco, com seu bonézinho Lá vem, lá vem, como ele vem passeio Todo de branco, com seu bonézinho De onde cê vem marinheiro, venho de São Salvador De onde cê vem marinheiro, venho de São Salvador Mas quem te ensinou a nadar, foi os peixinhos do mar Mas quem te ensinou a nadar, marinheiro, foi os peixinhos do mar Mas quem te ensinou a nadar, foi os peixinhos do mar Mas quem te ensinou a nadar, foi os peixinhos do mar